Bom, hoje o governador Ibanez Rocha e a primeira-dama Mayara Noronha participaram do dia D da campanha Vem Brincar Comigo. A ideia dessa campanha é arrecadar brinquedos e levar alegria para as crianças que estão em situação de vulnerabilidade social. Esta é a quinta edição da campanha que começou em agosto e vai até o dia 10 de outubro. Os brinquedos que você está vendo aí, eles poderão ser levados até pontos de coleta em órgãos do GDF e também nos batalhões do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Essa campanha até agora já conseguiu arrecadar 20 mil brinquedos.